Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos. Então dá aquela moral, deixa muito like e já comenta aqui mano, se tu tá jogando Ride Rift ou ainda não mano. E se tu tá jogando, me adiciona no jogo aí mano, me adiciona pra gente jogar junto, tá tendo live às 21 horas aqui no canal. E principalmente a minha tag né, meu ID de jogador tá ali pra vocês me adicionar, beleza? Enfim, lembrando então, live sempre às 21 horas e aqui no canal vai ter muito conteúdo de Ride Rift, então cola com nós que eu vou falar certinho. E enfim né, eu tô batendo aqui falando enfim, mas era isso aí o recadinho que eu queria deixar pra vocês. E já me segue no Instagram mano, arroba Rafa Nunes e aqui ó, cola junto comigo e com a Rockzinha né mano, patrocinadora oficial aqui ó. Ah, como refresca, não mentira, é como é nem a Ziza. Essa é a pior propaganda do mundo, mas enfim, cupom de 15% de desconto na descrição. Nossa, 50 mil informação né, ao mesmo tempo. Mas vamos lá, vocês querem saber o porquê do celular, se roda, se não roda Ride Rift. Galera, então bora lá. A gente tá aqui ó, no site do TecnoMundo né, Tecmundo. Enfim, meu celular roda League of Legends Ride Rift, confira os requisitos mínimos. E eu já vou explicar o porquê desses requisitos também. Enfim mano, requisitos pra Android ó. Em disponíveis Android é preciso ter 2 GB de memória RAM, processador quad-core de 1.5 GHz, que é 32 ou 64 bits. E uma placa de vídeo Melly T860. Além de sistema operacional Android 5 ou superior. E tem um mosquito aqui, enfim, e talvez eu tenha matado ele. Mas enfim galera, tem que ter isso pra jogar no Android. É 2 GB de memória RAM, um processador quad-core de 1.5 GHz. E uma, enfim mano, eu diria que hoje em dia os celulares novos que vêm, todos rodam mano. Se o teu celular for mais antigo, eu já não, 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 provavelmente não roda. Mas tomara que rode. Eu tenho inscritos que não vão conseguir jogar infelizmente, porque o celular dele já não roda mano. Mas, se tiver mínimo de 2 GB, processador quad-core e todos os novos provavelmente vão rodar tá gente. Então, é uma coisa que pra Android é dificilmente não rodar mano, só se for muito antigo mesmo. Então ó lá, requisitos para iOS né. Não vamos deixar também né, o iOS de fora a Apple aí. iOS é necessário ter pelo menos 1 GB de memória RAM, um processador dual-core de 1.4 GHz, a partir do Apple A8 né. Uma placa de vídeo PowerVR GX6450 e sistema operacional iOS 10 ou posterior mano. Enfim, aqui diz uma lista ó, aparelhos compatíveis. Também foi revelada uma lista de, uma lista de dispositivos oficialmente compatíveis com o título, que são os seguintes. Vale notar que aparelhos de hardware e performance similares também devem suportar o game. Ou seja, eles praticamente mandaram essa lista e falaram, ó galera, o que for similar a isso vai rodar também. Então, iPhone 6s, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XR e XS. E todos superiores né mano, óbvio. A partir do Galaxy S7, S8 assim né. O meu inclusive é um S10 gente, e roda perfeitamente. Só a bateria e o cabinho que tá meio ruim, mas enfim, daí já tem que comprar outro né. Enfim, patrocina nós aí no telefone mano. Eu queria o ROG Phone ou o meu sonho de consumo, o sonho de consumo, o S20 Plus. Mas ele tá tipo 7 mil reais, então esse sonho vai ficar um pouco distante. Vamos lá. A família do Galaxy A7, A10, A20, A30, A50 e A70 funciona. O Xiaomi Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi Note 9, Note 9 Plus e Note 9S. E daí tem o Mi 6, Mi 8, enfim até o Mi 10. O One Plus, 7T e 7T Pro. Claro que o Asus ROG Phone ia funcionar né mano. O Asus Zenfone 4, LG G8X Think, o Huawei P30, P30 Pro, Razer Phone. A partir do Moto G7 já funciona gente. Ou seja, galera, vocês vão conseguir jogar muito mano, muito mesmo. Então, tá aí essa listinha. Vejam os requisitos né, aí ó. Pra iOS, vamos repetir. Pelo menos 1 GB de RAM, um processador de Dual Core, enfim, e o iOS 10. E o Android, eu acho que já aumenta um pouquinho, é 2 GB de RAM. Processador Quad-Core de 1.5 GHz. E um sistema operacional Android 5 e superior mano. Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês mano. O meu, lembrando aqui, voltando a falar. É um S10, então ele tem um sistema operacional último né, a princípio, até o momento desse vídeo. Ele está atualizado. Ele tem 8 GB de RAM, ou 6 GB de RAM agora. Não, acho que ele tem 8 GB de RAM. E 1000, 1000 não. 128 GB de memória interna. Eu tô arrotando aqui Jesus. Ele roda liso, roda tudo no Ultra. Aqui a internet é boa, então não tem ping tá lisinho mano. E era isso galera, se vocês tem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Que eu vou trazer pra vocês aí né, tenta sanar as dúvidas. E era isso, deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu, falouz e lembrando, live às 21h30 todos os dias e muito conteúdo de Ride Rift. Se inscreve aí que tu não vai se arrepender. E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Todos os links estão na descrição, inclusive meu ID do LOL. Então, me segue lá, beleza? Então, valeu, falouz e fui!